Hoje no nosso município vai acontecer a campanha do Novembro Azul, onde vai acontecer nos três PSFs, PSF da Mangueira, PSF ao lado do Detran e PSF da Vila Morena. Porque o Novembro Azul é o mês de conscientização ao câncer de próstata. Então nós vamos trazer a ação direcionada a isso. Vai acontecer, como diz, nos três PSFs das 5 às 21 horas. Qual é a faixa etária aí do homem que deve procurar os PSFs hoje? Sim, a faixa etária é de acima de 50 anos, homens com 45 anos, que tem pai ou irmão que tem câncer de próstata. E é muito importante a gente lembrar que não vai estar oferecendo apenas serviços relacionados ao Novembro Azul. Estão oferecendo outros tipos também. É, porque como o Novembro Azul, nós vamos direcionar a saúde do homem. Não só pedidos de PSA, mas também será ofertado atendimento odontológico, para aqueles homens que não têm condição de ir em horário de expediente. Iremos fazer também teste rápido, HIV, sífilis, hepatite também. Será ofertado também o pedido de PSA. Vamos também ter orientações de como o homem cuidar, de como o homem nos procurar. Geralmente o homem só procura quando está bem ruim. E a gente está aqui para trazer essas orientações, que o homem também é importante. Falar de Novembro Azul também é muito importante. Sobre a dúvida, é importante a gente lembrar a toda a sociedade, principalmente os homens, justamente esse cuidado com a saúde. Porque, como você disse bem claro, às vezes o homem tem aquela timidez, né? Por se tratar do exame de próstata. Mas é uma maneira de se manter saudável. Sim, isso mesmo, gente. Por isso que a gente está trazendo essas ações hoje, nos três PSFs, né? Em horário, assim, das 5 às 9 da noite. Igual quem trabalha em fazenda, quem tem esse problema com hora, nós estaremos até às 9 da noite, né? Para trazer tudo isso a vocês. Mas só vou enfatizar a todos que tem a questão de idade, né? Do PSA. Mas, Reila, eu quero ir lá e ir no dentista. Eu tenho 25 anos. Posso? Posso. Pode ir. Mas a questão do PSA, que tem a questão de idade, né? Que é acima de 50 anos, homens com 45 anos, que tem pai ou irmão com câncer de próstata. Aqueles homens que já realizaram o exame para detectar uma possível alteração na próstata, eles também é sempre importante fazer esse acompanhamento, né? Então, Luiz, uma boa pergunta. Não, né? Porque, assim, se ele já fez, ele já está se tratando, não precisa de ir. Essa campanha nós vamos abrir de quem não fez ainda. Porque quem já está em tratamento não precisa. A gente quer descobrir novos casos, tá? Então, vai ser pessoas que... Ah, eu fiz o exame em abril. Posso ir? Não. Vamos abrir para quem não fez ainda esse ano e que tem essa idade que eu falei, para nós descobrirmos novos casos. Esse é o objetivo da campanha. Então, só para a gente fechar mais uma vez o convite para os homens aqui do nosso município. Então, eu quero convidar vocês mais uma vez, tá? Para estar vindo conosco, homens, né? Para estar conosco, né? Das 5 às 9 horas da noite. Você, homens, né? Procura o PSF que vocês estão cadastrados. E as vagas do PSA é sujeito à ordem de chegada, tá? Então, nós temos aí, nós vamos oferecer esses exames, mas é sujeito à ordem de chegada. Muito obrigada. Eu espero por vocês.